É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área fazendo o teste aí no tantanzinho aqui da Pitch, né? Tantanzinho que revendo vários carrons, canela shaker, certo? Unha de cabra também, pra rapaziada que tá comprando aí, vários acessórios aí pra rapaziada que gosta aí. E esse aqui eu tô testando uma captação aqui, beleza? Que você pode comprar através do meu site emersonbrasamusic.com.br Captação simples de você instalar no seu instrumento de percussão Colocou aqui, coloquei por fora só pra você ver Aqui eu vou tá batendo aqui ó, captação forte ó, tá desligado aqui ó Você não escuta nada, agora eu vou tá ligando aqui aumentando o volume da captação Pra você ver que já mudou a sensibilidade aqui Então você pode tá tirando o seu som no instrumento aqui ó Que não dá pra tocar e filmar ao mesmo tempo, mas tá saindo som legal, bastante sensível Essa captação que tá aumentando um pouquinho o som pra vocês aí Pra vocês tá saindo na caixa de som ali Tô testando aqui num som de casa, aqui um aparelho de casa mesmo Mas como você pode ver, bastante sensível pra você tá tirando o som do seu instrumento aí ó Aqui eu vou tá desligando agora o som pra você ver a diferença aí ó Aqui tá desligado Beleza? Aqui dá um som mais grave né ó Desligado, dá um som mais grave Tô batendo aqui, ele ligado agora vai dar um somzinho mais agudo Né? Por causa da captação já tá saindo na caixa de som lá em cima Mas eu não tenho um recurso pra tá equalizando aí Se for numa mesa de som a pessoa consegue equalizar legal lá Beleza? Aqui a sensibilidade você pode ver aqui ó Beleza? Valeu galera? Então é só comprar no meu site essa captação aí É... Brasa W som Meu site é emersonbrasamusic.com.br Beleu? Valeu? Qualquer dúvida aí Só mandar e-mail pro mim emersonbrasa.gmail.com Valeu, valeu